e amanhã de fazer eu pego o pé que passa isqueiro vários copos deve estar bêbado acredita eu não só desse introdução já tô tudo suado mano aqui tá muito quente tá uns 40 graus e o pior que agora é mais ou menos umas 8 horas da noite agora eu vou ali pegar para vocês vou mostrar que eu vou atualizar de novo é para quem não sabe eu já atualizei todo o meu setup de mobilidade mas infelizmente não deu certo mesmo tipo o meu mousepad que eu tinha comprado que eu tinha mostrado para vocês não deu bom mano aquele mousepad que eu comprei eu dei jeito de queimar eu acho que foi por conta do monitor eu coloquei esse pezinho que do monitor tinha colocado o mousepad que no caso tinha luz então não me diga eu acho que estragou não funciona mais a luz eu tive que comprar um mousepad novo tudo novo eu vou mostrar para vocês nesse vídeo e se você tá querendo seu mobilador cara e quer dar uma olhada nesses periféricos eu vou estar mostrando agora para vocês mas primeiro é tudo errado então já deixa o like aí mano que eu vou tentar lutar contra o do copyright que o vizinho acabou de ligar o som mano ó eu tive que comprar esse outro aqui que é um HyperX eu comprei esse aqui né eu já abri porque eu não me aguentei e mano eu comprei três itens novos para estar atualizando e trocando que eu tava precisando eu vou estar mostrando cada um para vocês verem e mano eu vou tentar batalhar contra o copyright eu juro para vocês que eu vou tentar e a primeira coisa é esse daqui da HyperX mano que eu comprei vocês podem ver ó HyperX esse aqui é a marca Free S ou Free o 5 sei lá como é que fala esse daqui foi o que eu comprei que muita gente tava me indicando mano eu não tava aguentando o outro tava muito pequeno isso aqui agora é muito grande o outro tava mais ou menos daqui até aqui esse aqui tem 10 centímetros a mais é oitenta por aqui para 40 para lá e mano eu vou tá abrindo esse aqui vou tá comparando para vocês verem visivelmente já dá para vocês verem o tamanho Olha essa diferença aqui meu filho esse aqui é o tamanho do outro que é bem maior e a textura também dele é completamente diferente mano e o segundo item que eu comprei foi esse daqui mano esse daqui é um apoiador de fone para quem não sabe eu vou pegar meu fone agora eu comprei RGB né para aquele FPS olha aqui olha que coisa linda meu filho aqui meu fonezinho ele já é da Razer é bonzinho só que não tinha onde eu colocar tinha que ficar deixando aqui às vezes eu pisava o cabo dele e derrubava então mano eu tive que comprar esse aqui eu não paguei muito caro olha que bonitão tem o LED e quando apaga todas as luzes rapaz e esse aqui foi o segundo item que eu comprei para tá atualizando o meu mobilador que sempre que eu acabar de jogar ou fazer alguma live já guarda meu fone e terceira coisa que eu comprei foi isso daqui mano olha que coisa mais linda do mundo para quem não tá sabendo que isso eu também não sabia mano eu tive que comprar porque o mouse que eu tô usando agora é esse daqui da redragon mano só que o cabo dele é muito rígido tá ligado ó ele é duro para miséria que papo como eu fico jogando com a mesa encostada na parede ela fica toda hora sarrão e fica ali mano e toda hora que roscando e tem medo de quebrar tive que comprar isso aqui mano para tá segurando o cabo para me jogar no mobilador e aqui ó vocês podem ver mano é a única função que não tem eletricidade nenhuma é só passar o cabo entendeu passou o cabo daqui até aqui que aí fica sobrando o cabo isso aqui borrachinha grudou na mesa e já era mandar para jogar tranquilamente no mobilador agora nesse mouse pediganto isso é isso aqui a marca dele é essa marca aqui mano quem quiser comprar eu paguei nele r$ 30 se eu não me engano foi por aí a marca dele é esse o a rio aqui em cima olha bonitão comprei ele aqui para aprender o fiozinho do mouse e agora sim mano a parada vai tá evoluindo e última coisa que eu vou tá atualizando aqui mano é esse teclado aqui que também é mecânico de pegar outro olha a diferença de um para o outro os dois esse aqui é um pouco maior esse aqui é 60 por cento você pode ver ó isso aqui é muita diferença de teclado para o outro esse aqui mano que eu peguei ele também é mecânico aqui ó o switch em vermelho os dois só que você que parece um pouco mais silencioso ó eu vou ligar ele agora preciso de que ficou a iluminação deixa eu trocar essa iluminação rapaz aí vou deixar não é rg bicho rgb de um filho ele também não tava deixar aqui tá deixa qualquer um plano mesmo aí ó só de você clicar o negócio já vai irradiando para os lados pode falar e se você quiser saber um pouquinho mais porque que eu peguei esse aonde que eu comprei tudo mano foi lá na banggood eu vou tá deixando aqui aqui na descrição para vocês o link quem quiser que eu adquirir um teclado mecânico seu esses dois que ainda tá funcionando vou ligar esse outro e pronto e agora esse aqui ó você pode ver que os dois tá funcionando bonitinho só que eu tive que pegar esse aqui que um vai para o computador outro vai jogar no mobilador e se você não assistiu esse vídeo tá passando nos cards aqui na descrição também vai dar o vídeo desse teclado melhor vai dar do os dois teclados e minha rapaziada esse foi o vídeo espero que vocês tenham curtido você para vocês todos os periféricos mano agora fiz uma pequena entrada aqui só para vocês verem o jeito que eu tô vendo o jeito que eu tô usando rapaziada ou ficou muito da hora ficou top ficou gamer tá ligado tem aquele famoso FPS dos led não é mesmo agora sim mano o setup do mobilador tô cada vez mais conseguindo estruturar ele esse aqui ó o teclado novo que eu mostrei para vocês já está em uso para quem não sabe rapaziada já tem vídeo no canal sobre esse teclado quem quiser dar uma acessada eu vou tá deixando um link da descrição meus manos esse teclado aqui mano ele é muito brabo eu deixei na forma aqui que tá passando as cores mano que o jeito que eu mais curti tá ligado o jeito que eu nem mexi direito mas foi o que eu mais gostei ele já passa todas as cores que fica meio como igual esse mouse tá ligado quando eu tô mexendo no mouse ele fica com uma cor só e passando para as outras igual isso daqui igual também eu comprei esse aqui que eu não mostrei para vocês no vídeo aí beleza ó aqui rapaziada ele fica a mesma coisa do microfone ao jeito que microfone fica ele fica trocando de cor também igualzinho é isso aí meus manos o vídeo vai tá ficando por aqui mano continue aí tamo junto e mas esse aqui foi o vídeo de atualização do meu setup do mobilador também que eu atualizei né chegou meus periféricos novos e eu tive que comprar aqui no caso foi esse daqui que é o HyperX mano esse que é muito bom o tamanho disso aqui cobra quase a mesa toda e também chegou aqui o apoio suporte de seu telefone de ouvido maladinho né para colocar ali bonitão chegou o apoiador o apoio suporte não sei para colocar todo o seu fio do mouse também tá aqui tudo funcional bonitaço tá ligado e por último mas não menos importante o teclado mecânico da Banggood mas olha que coisa linda meu filho aí que coisa bonita ó clicou lindo de bonito os dois é mecânico tá rapaziada você pode ver a qualidade dos dois só quiser que é maior com certeza e manos eu não posso esquecer de falar para vocês que aqui na descrição vai ter esses dois linkzinho aqui de grupo do WhatsApp rapaziada quem quiser clica aqui ó é só clicar que ele vai te redirecionar para o nosso grupo um do WhatsApp e tem também mano o segundo link que vai te redirecionar para o grupo 2 se caso o primeiro que tiver fogo e lembrando aqui na descrição mano vai ter esses dois links e também aqui ó tô fazendo live zona para vocês toda vez quase todo dia mano às 18 horas com rendicãzinha para vocês a conversa aqui ó vai conversando para caramba quem quiser tirar suas dúvidas e tudo brotar lá com a gente tô fazendo aí vizinha para vocês aqui ó sempre tô fazendo Live para vocês aqui no caso dessa Live deu quatro horas teve mais lives também aqui ó que nem essa aqui deu cinco horas então mano quem quiser mano eu tô indo lá pelo que vocês querem quanto mais vocês querem manda mensagem lá eu fico fazendo Live para vocês tamo junto é nóis e quem curtiu o vídeo meus manos deixa aquele like são clica naquela notificação para estar recebendo todos os vídeos novos sempre que que tiver conteúdo novo eu juro para vocês vou trazer para vocês então tamo junto mano até uma próxima E aí 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 E aí